Olá, eu sou a Doutora Cláudia Santana e hoje a gente vai conversar um pouquinho da importância da reposição hormonal na menopausa. Todas nós mulheres vamos chegar em um momento da vida que vai se instalar o fim da nossa vida reprodutiva. Os nossos ovários, que fabricam os hormônios sexuais, estrogênio e progesterona, eles se aposentam e param de produzir. Com isso, com a queda dos níveis, a gente recebe, manda um sinal lá pra minha hipófise que aumenta a produção das gonadotrofinas, que são responsáveis por estimular estes ovários, que é o FSH e o LH. Então, nem todas as mulheres terão sintomas e nem todas as mulheres terão necessidade de fazer a reposição hormonal, mas todas nós passaremos por isso em algum momento da vida. Bom, a partir dos 40 anos já é considerado uma idade esperada pra que isso ocorra. Antes dos 40 anos, nós chamamos de menopausa precoce ou de falência ovariana precoce ou prematura. Essas mulheres que entram em menopausa, por qualquer motivo que seja, antes dos 40 anos, essas mulheres devem sim fazer a reposição hormonal, mesmo que assintomáticas. Nas mulheres que entram em menopausa habitual, né, após os 40 anos, lembrando que a média da mulher brasileira é 47 anos, mas nós podemos ver mulheres até de 55, 56 anos, que ainda ciclam e ainda menstruam normalmente. Então, isso é muito individual. Independente disso, a partir dos 40 anos, já pode ser esperado que os seus ovários se aposentem. Então, se você tiver sintomas, é indicado a reposição hormonal. Quais são esses principais sintomas? Gente, nós mulheres, os hormônios sexuais, tanto em mulheres quanto em homens, eles influenciam muito mais do que apenas a relação com a reprodução. Então, a falta de estrogênio pode levar a uma série de alterações psíquicas e físicas no meu organismo e que podem prejudicar a minha qualidade de vida. Então, os mais famosos são os fogachos, os calorões que vêm do nada, sem explicação, a oscilação de humor, a irritabilidade, a secura vaginal, a diminuição da libido, isso porque com a falta do estrogênio, a gente vai tendo uma atrofia progressiva da mucosa vaginal e ela vai ficando mais ressecada, predispondo a traumas. Além disso, a diminuição da libido. Muitas mulheres me procuram para usar a testosterona porque não tem libido. E muitas vezes, o que está faltando para essa mulher é o estrogênio e não a progesterona. Não adianta a gente dar a testosterona para uma mulher se ela não está estrogenizada, se ela não está bem reposta do ponto de vista hormonal. Além disso, a incontinência urinária, a maior predisposição ao ganho de peso, a maioria das mulheres tende a ganhar de 3 a 6 quilos nos primeiros anos da menopausa. E o pior, essa gordura, ela tende a se localizar no abdômen, que é uma gordura mais inflamatória. Após a menopausa, aumenta também o nosso risco de ter doença cardiovascular, de ter um infarto, de ter um AVC. Você sabia que em mulheres jovens, ou mulheres que ainda produzem normalmente os seus hormônios sexuais, o risco de vir a ter um infarto, um AVC, é muito menor do que os homens, em casos de 12 a 15 para 1. Então, após a menopausa e sem reposição, esse risco, gente, só vai aumentando e chega a se igualar com o risco dos homens num determinado momento. Então, o que eu quero passar para vocês é que, diferente do que se pensava depois de um estudo que saiu lá em 2002, o WHI, que assustou a população mundial e que fez com que muitos médicos e muitas mulheres parassem de prescrever a reposição hormonal. Mas não, gente, reposição hormonal não causa câncer. É lógico que tem contraindicações e que algumas mulheres não poderão fazer uso. Mas, hoje nós sabemos que a reposição hormonal, quando bem indicada, só com estrógeno ou com estrógeno e progesterona, e às vezes com estrógeno, progesterona e testosterona, quando bem indicada pelo seu médico, ela protege você, ela te dá anos de vida, além de te dar qualidade de vida. Você vai ter o melhor desempenho sexual, melhora do humor, melhora do cabelo, da pele. Eu não sei vocês, algumas mulheres sentem muito quando o cabelo muda. A gente tem aquele cabelo bonito, pesado, de repente aquele cabelo fica nervoso também e começa a ficar mais ralo. Isso também pode ser falta de estrógeno, perda da elasticidade da pele, do turgor da pele, da mesma maneira que acontece com os nossos genitais. Então, a reposição hormonal, gente, ela protege você desses sintomas e protege o teu coração. Sabemos que as mulheres que fazem reposição hormonal, desde que feita, no tempo certo, a gente não pode perder o timing. Então, essa reposição protege a mulher de um evento isquêmico, cardíaco ou cerebral. Além disso, protege também a massa óssea. Quando uma mulher não pode fazer reposição hormonal ou não faz, essa mulher tende a ter osteoporose mais precocemente. Então, o estrogênio é benéfico, mas não podemos perder o tempo, o timing. Então, hoje, as recomendações atuais recomendam iniciar a reposição hormonal no máximo até 10 anos do início dos sintomas ou do início da falência ovariana e, de preferência, sempre em mulheres abaixo de 60 anos. Por quê? Já se mostrou que se a gente inicia uma reposição hormonal após os 60 anos ou com mais de 10 anos de menopausa, a gente aumenta o risco cardiovascular em vez de proteger essa mulher. Além disso, gente, existem várias maneiras de serem feitas. A gente pode ter a via oral, que tem a primeira passagem hepática e que pode ter um risco maior de levar a trombose ou outros eventos adversos. A gente tem a via transcutânea, que pode ser feita por gés, por uso de gel todos os dias, toda noite, na verdade, ou adesivos. E também pode ser feita através de implantes subcutâneos, os chips, para reposição hormonal. Então, discuta com o seu médico a melhor opção pra você. Lembrando sempre que é preferível o uso do estradiol nosso, não mais o estrogênio equíno, a progesterona micronizada, porque estes, sim, não aumentam o risco de eventos adversos. E até quando, doutora? Até quando eu vou fazer reposição hormonal? Isso depende. É individualizado. Então, em algumas mulheres, essa reposição pode ser mantida por muitos anos. Em outras mulheres com alto risco cardiovascular, ou com alto risco de outros problemas, de neoplasia de mama, por exemplo, aí, sim, vai ser conversado e vai ser interrompido. Lembrando sempre, essa reposição deve ser feita com a menor dose possível que melhore os sintomas e que proteja essa mulher. Tire suas dúvidas. Estamos aqui pra isso. Muito obrigada. Tire suas dúvidas. Tire suas dúvidas. Tire suas dúvidas. Tire suas dúvidas.